Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Alma Jungiana, eu sou a Doriane e hoje eu trago para vocês mais um vídeo, mesmo depois de um período aqui, meu ausente, mas eu trago agora para vocês como eu postei no Alma Jungiana, arroba a Alma Jungiana no Instagram, falando sobre o tema projeção, dentro dessa visão da psicologia jungiana. Antes da gente começar, eu quero já fazer uma pequena observação, que o termo projeção, vindo aí dessa psicologia profunda, tem essa figura desse pensador que é Freud, como também Jung, ambos têm em comum o uso desse termo projeção. Porém, a forma como esses dois pensadores entendiam o que seria esse fenômeno psíquico, a projeção, tem uma diferença. E eu vou falar agora para vocês em que ponto eles vão divergir quando se fala de projeção. Para Freud, né, é esse fenômeno da projeção que é essa tendência que o ser humano tem em projetar conteúdos subjetivos, ou seja, conteúdos que são do sujeito em um objeto externo. É que para Freud, esses conteúdos subjetivos que são projetados em um objeto externo tem um teor, ou seja, está dentro desse âmbito da sexualidade. E aí é que Freud, ele vai colocar, né, que essa projeção é, tem esse caráter, né, do indivíduo se livrar desse conflito emocional projetando um objeto externo. Como por exemplo, uma mulher que tendo esses conflitos, né, incestuosos, sexuais relacionados ao seu pai ela vai projetar esses conteúdos em uma outra figura, em um outro, num objeto externo, seja ele um médico, um pastor ou no seu próprio parceiro, mas Jung, ele vai dizer, não só, né, esses conteúdos subjetivos de teor sexuais, né, incestuosos, mas todos os conteúdos psíquicos, em que âmbito eles transitam, não só da sexualidade, que estão ali no nível do inconsciente, esses conteúdos tendem a ser projetados num objeto exterior. E é aí que acontece esse fenômeno da projeção. Então, esses dois pensadores, sim, eles trazem, né, dentro de cada um, né, dentro da sua visão a respeito desse fenômeno da projeção, eles vão falar, sim, dessa tendência em ser projetada, né, esses conteúdos, a tendência desses conteúdos subjetivos, que são dos sujeitos, serem projetados num objeto externo. Porém, eles têm essas duas visões que são distintas, né. Então, essa seria, a princípio, a definição. Para Jung, ele vai dizer, ele vai ampliar ainda mais, né, esse debate a respeito da projeção, porque ele vai dizer que não só esses conteúdos, que são, né, de caráter ali a nível sexual, mas todos os outros conteúdos psíquicos inconscientes, e que não tem só essa tendência de ser projetado algo negativo nesse objeto externo, mas também algo positivo, e que é, é, ali, fácil de se observar quando o indivíduo, ele se apaixona, né, loucamente, fascinado por alguém, né, ou seja, seria esse objeto externo. Então, ele projeta nesse objeto externo algo de positivo, de sublime, de fascinante. Então, não só aspectos negativos. É claro que, é, esses aspectos negativos que são projetados, eles tendem, né, a ser com mais frequência, sendo aí projetados no objeto externo, porque são conteúdos que, geralmente, os indivíduos, nós, seres humanos, têm uma dificuldade de lidar com esses, com esses conteúdos, né, de teor sombrio, negativo. Algo que nos pertence, é claro, são conteúdos subjetivos, que são negativos para nós, né, para o ego, e que, claro, não queremos ter, né, esses conteúdos negativos como nossos, mas que vamos ver no outro. Então, nós projetamos no outro, né, e que, geralmente, são aí conteúdos sombrios, conteúdos que estão no inconsciente. São características nossas, mas que nós projetamos no outro, né. Então, o Jung, ele vai dizer que tanto conteúdos de teor negativo como positivo, eles podem ser projetados para o externo, tá. E algo muito importante aqui, frisar, quando a gente vai falar de projeção e transferência, é que a projeção, ela é mais ampla, ela é mais geral. A transferência seria um tipo mais específico de projeção, tá. Então, seria algo muito mais projetado num objeto externo, e esse objeto externo é um ser humano, uma pessoa. Então, isso seria ali o caráter mais específico da transferência. Ou seja, a projeção é algo mais geral, e a transferência é algo mais específico. Porque a projeção não vai falar só desse conteúdo projetado em pessoas, em seres humanos, nas nossas relações humanas, mas também conteúdos projetados em objetos, em coisas, em situações. Então, é algo muito mais geral. Então, a transferência seria mais específico. E um exemplo típico, né, dessa transferência, é a relação terapeuta e seu paciente, né. Então, é algo assim, muito mais específico. Só para pontuar aqui a diferença, não exatamente uma diferença, mas o que seria a projeção e o que seria a transferência. Mais um aspecto, quando a gente vai falar da projeção, é quando o indivíduo, ele se depara, né, com esse conteúdo. E ele, naquele momento, ele tem aquele enfrentamento diante desses conteúdos projetados. E ele começa a perceber que esses conteúdos não são objetivos, porém são subjetivos. Ou seja, esses conteúdos são seus, né, e não do outro. Então, há aí uma dificuldade muito gritante ali naquele conflito que é moral para o indivíduo. Por quê? Porque a partir do momento que você projeta, vamos colocar aqui um exemplo, com conteúdos negativos, de mesquinhez, de arrogância, são essas características que ninguém, né, que nenhum ego quer para si. Então, o indivíduo se vê obrigado moralmente a enfrentar esses conteúdos que são seus. Então, ele começa a ter esse impacto, esse conflito de entender de quando é que eu estou sendo arrogante ou quando é que eu estou sendo egoísta e ter essa confrontação, porque ele sabe e ele entende que aquele conteúdo é seu, não é do outro. Então, há esse confrontamento moral e que é algo que todos nós resistimos com todas as forças. Esse confronto moral é algo que é perturbador para qualquer ser humano, porque você não tem para onde correr. Então, é por isso, eu vou explicar posteriormente isso para vocês, que é por conta desse conflito, principalmente, que nós, seres humanos, tendemos a resistir com todas as nossas forças a evitar essa retirada da projeção. E eu vou explicar para vocês, mas posteriormente, a respeito desse impacto relacionado à retirada da projeção e também à consequência disso, né? Um outro ponto que eu quero trazer, que é algo muito gritante, são essas projeções que o indivíduo, ele não está projetando em uma pessoa específica, mas em uma ideologia, em uma teoria, em uma concepção científica preconcebida, em convicções políticas, religiosas. E quando o indivíduo, ele fica apaixonadamente fascinado e muito intenso em acreditar, em conceber esses pensamentos, essas ideologias, teorias, Então, já é um sinal de que há uma projeção aí, há esse movimento projetivo, e que é um alerta. Principalmente quando o indivíduo, ele mergulha de corpo e alma, como a gente sempre diz, né? De corpo e alma, então é total nesses pensamentos, nessas ideias, nessas teorias, nesses ismos, né? Nesse texto da Maria Louise von France, no livro A Psicoterapia, é nesse texto a respeito da projeção que eu estou me baseando mais para trazer esse vídeo aqui para vocês. Então, vai haver um momento que ela vai falar sobre isso. Desses ismos, né? Fascismo, comunismos, e todos esses ismos, tendem a capturar a alma do indivíduo, né? A individualidade, o indivíduo se perde nesses movimentos. E que, claro, mais uma vez, aqui eu pontuo para vocês que a respeito desse tema de ideologias, de ideias que capturam o indivíduo, vocês vão ver no livro Presente e Futuro, e que eu tenho uma playlist aqui no canal, que vocês podem, ó, fazer uma maratona e ver todos os vídeos. Bem, retomando, né, o texto, é algo que é muito importante aqui frisar, que é justamente nesses momentos que o indivíduo, ele é tomado com um afeto muito intenso, muito que provavelmente há o dedo aí de uma projeção, desse movimento psíquico projetivo. Agora vamos para um outro ponto do texto que eu quero trazer para vocês, que é a questão do emissor e do receptor da projeção. O emissor, quando a gente vai falar da projeção, é aquele indivíduo que projeta algo em alguém ou em alguma coisa, ou em alguma situação, ou em alguma teoria, ideologia, como eu falei anteriormente. Esse seria o emissor, certo? Agora, o receptor, né, como o nome já diz, é aquele que recebe essa projeção. É aquele que recebe a flecha da projeção. Aqui é bem interessante, porque a Maria Luísa von France, ela vai fazer esse paralelo com a questão, tendo aí também como base a mitologia, essa questão da flecha, né, do arco e flecha. O emissor é aquele que solta a flecha em um determinado objeto. E o receptor é aquele que recebe a flecha. A gente pode até imaginar, quando a gente pensa no anjo, né, que vai ali soltar a flecha do amor para que aquele que recebe a flecha ficar apaixonado, né, então é aquele que recebe a projeção positiva. Mas também tem um outro lado da moeda, que é aquele que também recebe a projeção negativa, que é aquele que recebe tudo aquilo que é negativo, né, que o emissor projeta conteúdos negativos, sejam ele de que caráter for, mas que é jogado contra o outro, né, é lançado contra o outro. Esse aqui é o emissor e o receptor, né, quem recebe e quem projeta. Lembrando que esse objeto que recebe a projeção, seja positiva ou negativa, não é um objeto qualquer. Quando eu falo objeto, é para a gente distinguir que esse é o receptor. Não é um objeto qualquer. Por quê? É justamente um objeto que apresenta características, né, que são ali semelhantes ou que lembram aí os conteúdos subjetivos do emissor, tá? Então, é como o Jung já falou, então o receptor, ele tem um gancho para receber essa projeção. Então, o emissor não escolhe qualquer objeto para lançar a flecha, né? É justamente um objeto que tem pouca ou algumas características ou muitas características semelhantes a esse conteúdo subjetivo. Ou seja, se eu projeto em alguém algo que é meu, algo que é negado, né, uma projeção negativa, ou seja, eu sou autoritária, mas eu projeto no meu parceiro esse autoritarismo. Mas, eu não vou transferir, né, eu não vou projetar um objeto qualquer. É justamente a esse objeto externo que ele apresenta também algumas características autoritárias. Porém, esse conteúdo é subjetivo, tá? É meu, eu projeto no outro. Mesmo que esse objeto tenha algumas características, né, autoritárias, mas, aquilo que está projetando não é exatamente o receptor, o objeto externo. Há aí uma ilusão. E aqui eu vou explicar para vocês, né, tendo como base aqui esse texto da Maria Luísa von France, quando é que vai acontecendo gradativamente a retirada da projeção, tá? E que tem ali alguns estágios. São cinco estágios. Mas, antes de falar desses estágios, né, da retirada da projeção, eu queria trazer aqui para vocês primeiro a respeito da identificação arcaica. O que seria isso? Quando nós, né, nascemos, né, ali um bebê, depois uma criança, há esse encontro desse mundo externo e interno. Não há uma distinção muito bem definida do que é externo e do que é interno. E também é algo que a gente pode observar, não só nas crianças, mas também nós adultos. Mesmo porque, quando a gente sai dessa infância e que começa a diferenciar o que é mundo interno e o que é mundo externo, nós temos essa tendência de estar sempre confundindo, vamos dizer essa palavra, mas mesclando o que é externo e o que é interno. E nós temos uma dificuldade que isso é humano, tá? A projeção não é um evento anormal de outro planeta, é um evento, um fenômeno psicológico humano. Essa mescla do mundo externo com o mundo interno ocorre e é frequente, né? Isso ocorre, porque é humano. Só que quando o adulto, né, vai depender aí de como esse ego se apresenta, se é um ego mais fortalecido, como é esse ego, porque para distinguir o que é externo, o que é interno, precisa desse ego para fazer uma autocrítica, para ter essa observação, né, desse movimento, o que é meu, o que é do outro, o que é meu, o que é de fora de mim, né, o que está fora de mim. Então, seria algo como a gente sempre voltasse nesse momento a ser criança. Então, é um movimento infantil da gente ter aquela plena convicção que o que é meu, que é interno, que é o externo, tá? Então, não temos a percepção de diferenciar, né, esse meu e o dele, o que está fora. E o que seria aí, o que a Maria Luísa von Franzi traz nesse texto, que é a identificação arcaica dentro da psicologia junguiana. Mas quando é que essa projeção, a gente pode falar, claro, que é um movimento, é um fenômeno psíquico humano, é quando essa projeção, ela atrapalha os relacionamentos do indivíduo, esse ajustamento, né, essa adaptação ao mundo externo. Quando dificulta, quando perturba a relação do indivíduo com esse mundo externo, os relacionamentos, né, a maneira de enxergar o mundo, quando essa projeção me traz um sofrimento muito forte, né. Quando eu estou me relacionando com o meu parceiro e eu sofro muito, eu estou sempre projetando e esse ato de projeção, quanto mais eu não me conheço, é claro que eu vou ter uma tendência a projetar no outro, né. Então, eu vou estar sempre culpabilizando o outro, não vou me responsabilizar, pelo menos por uma parte, né, da minha psique, dos meus sentimentos, dos meus conteúdos, né, até uma certa parte, porque a gente sabe que o inconsciente nunca se esgota, mas me distancia também do outro. Então, essa projeção me coloca, é isolada, me isola, porque eu não conheço o outro, eu não me aproximo do outro. É claro que esse conhecimento do outro nunca vai ser 100%, mas uma aproximação do que seja esse outro. essa projeção como distúrbio de ajustamento vai falar disso e que é interessante, sim, ter uma autocrítica e ter esse olhar para o que é meu, o que é do outro, a retirada dessa projeção, não só nos nossos relacionamentos e quando essa projeção, ela também põe em risco a vida do outro, né. Quando a gente falou a respeito daqueles conteúdos projetados, né, da projeção negativa num povo, né, quando a gente começa a dizer que há o outro é que é o demônio, é quando o outro tem que ser exterminado, porque o outro que é o culpado, então eu tenho que eliminar o outro, né, que a gente já sabe que, né, na história, é, temos exemplos infelizmente pavorosos a respeito dessa projeção negativa, né, então, esse é o momento fundamental de que essa projeção, ela tem que ser retirada, ou seja, eu não posso dizer tem que ser retirada, mas que essa retirada da projeção, ela é benéfica para o indivíduo, quando perturba a vida do indivíduo, quando transtorna, né, as relações e também quando põe em risco o outro, né, então, é algo muito interessante que eu quero pontuar para vocês, agora sim, nós vamos para a retirada da projeção, quais são esses estágios, né, as dificuldades, as resistências que nós temos com relação a isso e as consequências dessa retirada da projeção, que claro, não tem que ser 100%, porque o mundo ele é feito de projeções, né, o mundo está aqui, a nossa concepção de mundo está aqui, porque nós projetamos. É interessante pontuar o quanto é difícil para nós tirar, né, retirar essa projeção, ou seja, o que nós projetamos no objeto externo e que nós possamos reconhecer esse conteúdo como subjetivo. Como eu falei anteriormente a respeito desse emissor, quem projeta e o receptor, há aí uma questão problemática. Quando esse receptor, ele é influenciado pelo aquilo que é projetado nele, sim, e quanto mais o ego desse receptor seja um ego que não é tão estruturado, não é um ego frágil, né, há uma tendência desse receptor ser obrigado a responder a essa projeção. Como é que eu posso dizer aqui para vocês? É um homem, né, apaixonado, ele projeta ali a sua ânima, né, ele projeta positivamente esses conteúdos subjetivos em uma mulher. E se esse ego, né, dessa mulher que está recebendo a projeção é um ego frágil, então ela tende a corresponder a essa projeção. Ou seja, ela começa a se comportar como aquilo que foi projetado, aquilo que o emissor espera dela, né, então se ele projeta e ele espera ali dentro desse conteúdo subjetivo que foi projetado é uma mulher meiga, sensível, romântica, amorosa, então, mesmo que ela tenha algumas características, né, como eu falei para vocês, esse receptor é um gancho, ele tem algumas características que, né, que são semelhantes a essa mulher romântica, sensível, mas não só, não é a sua totalidade, ela tem outras características, ela não é exatamente tudo isso que é projetado, mas devido a esse ego frágil, não tão estruturado, não tão, né, ali, é forte, então, inconscientemente, sempre lembrando, inconscientemente, esse fenômeno da projeção é um fenômeno inconsciente, né, mas que pode ser conscientizado, né, e que essa mulher tende a se comportar como esta mulher, né, esperada pelo o emissor, né, então, há essa essa tendência, né, então, é claro que se esse ego, ele é mais forte, ele é mais estruturado, né, ele não é tão frágil, então, ela não tende a obrigatoriamente, inconscientemente, responder a essa projeção, ou seja, não, eu, né, eu não sou apenas uma mulher romântica, eu sou uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher que não é tão passiva, é, essa sou eu, né, eu não tenho que responder a essa projeção, é claro que não é dessa forma, como eu estou falando aqui, tão, né, evidente, mas é um fenômeno aí que, é, tá dentro de um âmbito da inconsciência, né, do inconsciente, mas que tem esse movimento, né, de, é, eu respondo a essa projeção, né, vai depender da forma como esse ego se apresenta, né, o ego do, do receptor, e a respeito dessa retirada da projeção, eu vou fazer logo uma ponte, é, com tudo isso que eu falei pra vocês até agora, assim, uma mulher que ela tá sempre se apaixonando pelo mesmo tipo de homem, são homens que são agressivos, são homens que, é, não são amorosos, que tem uma determinada característica, né, na sua personalidade, e ela está sempre repetindo esses relacionamentos, então, ela está sempre projetando neste objeto externo, que eu tô colocando como exemplo, né, um, é, um, um objeto de desejo, né, de relacionamento, um parceiro, um namorado, um companheiro, então, ela tá sempre projetando esse mesmo conteúdo subjetivo, né, de estar sempre nessa falta, né, de, de ter esse objeto que a rejeita constantemente, o primeiro estágio é que essa mulher ainda está nessa identificação arcaica, se confunde esse, esses conteúdos subjetivos com o objeto externo, né, então, essa mulher, ela ainda está nessa, nessa fase da identificação arcaica, esse seria o primeiro estágio, o segundo estágio é quando começa a dar aqueles indícios de, mas, momento, esse objeto não está correspondendo, ela começa sempre a lidar com uma frustração, porque esse objeto externo, é, não corresponde, né, aquilo que foi projetado, né, então, eu sou apaixonada loucamente por este homem, mas ele me rejeita, ele não corresponde, ele não entra, né, no relacionamento, é, não entramos numa relação amorosa, ou então, uma relação tóxica, de abusos, é, e aqui são só exemplos, né, então, ela começa a ser confrontada com uma frustração, e começa a observar de que, há algo aí que não está, não, não está casando, né, então, seria esse segundo estágio, o terceiro, ela começa já a perceber que é uma ilusão, nossa, é, né, eu, 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 eu achei que ele era desse jeito, é, eu pensei que nós podíamos ficar juntos, é, que ia dar certo, é, e começa já a ver que, nossa, tudo isso é uma ilusão, né, que foi um erro, então, esse seria já o terceiro, o terceiro estágio, né, que é uma confrontação de que aquilo que eu projetei, não está ali correspondendo o que é realmente esse objeto externo, o quarto estágio é a confirmação de que esse objeto externo não é aquilo que ela esperava, aquilo que ela projetou, e ela começa a ver que realmente ela projetou, que aquilo ali, aquilo era o desejo dela, foi uma ilusão, aquilo que ela viu, que ela desejou, que ela projetou, partiu dela, então, é, neste momento que ela percebe que, o que foi ali, é, visto, é aquela ilusão, né, frente àquele objeto externo, aquele homem, foi uma ilusão dela, né, ela que criou, é um conteúdo subjetivo, partiu dela, e ela começa a ver ali, nossa, nada a ver, nada a ver, esse cara não presta, ele nunca vai entrar no relacionamento, né, ele me maltrata, ele me faz mal, então, ela começa a ver o objeto de uma outra forma, e ela viu que aquilo que ela imaginava, que ela pensou, que ela, ela fantasiou, que ele seria, né, partiu dela, foi ela que se enganou, e aí, vem o quinto estágio, que é bem, que a coisa vai se aprofundando, e que é complicado, porque não é tão assim fácil, como eu estou aqui falando para vocês, é algo que é difícil, que é, transtorna a psique do indivíduo, porque para chegar nesse quarto, já é ali, muito difícil, é sofrimento para o indivíduo, né, e nesse quinto, é justamente a questão, por que que aconteceu isso, por que que eu projetei, por que que eu fantasiei, e eu estou percebendo que está acontecendo, não só uma vez, quase todos os meus relacionamentos, entrando nesse círculo, né, nesse movimento, e aí começa a autocrítica, gente, isso aqui é complicado, né, porque é doloroso, porque você perceber, que aquilo partiu de você, mais uma vez, te coloca, no conflito moral, porque a responsabilidade vai, para você, e não para o outro, então, é bem complicado, esses estágios, eu estou falando aqui para vocês, como a, aqui está no texto, da Fonfranse, mas, é algo que é doloroso, e muitas vezes, se você não sai nem do segundo estágio, a coisa fica ali, sabe, estagnada, e é um sofrimento, e muitas vezes, a pessoa tem que realmente, é, fazer um processo, né, terapêutico, para poder entender, essas projeções, por que que eu estou sempre, fazendo esse movimento, né, para com o objeto externo, então, aí, é uma coisa bem profunda, né, para entender todo esse fenômeno, esse movimento psíquico, para que o indivíduo saia, né, dessa estagnação, e desse sofrimento, não é porque ele tem que, ele tem que deixar de sofrer, ficar feliz, para sempre, não é isso, mas é para, ter essa, possibilidade, desse autoconhecimento, né, eu sei que essa palavra, está muito batida, na internet, mas, é, colocando de uma outra forma, esse desenvolvimento psíquico, de se conhecer mais, né, para que esse ego, consiga ter, né, a chance de se perguntar, o porquê que está acontecendo isso, e o para quê, claro, né, é, entender, essas questões, que são muito profundas, e que, sim, abalam, todas as estruturas, então, é muito importante trazer, é, a questão da projeção, porque, ela vai estar ali, é, é, caminhando, em vários relacionamentos, nossos, né, com o mundo, com as pessoas, e também, o relacionamento, interno, como é que nós, é, conseguimos fazer essa leitura, né, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento, e que é muito importante trazer, e quando a gente está falando, também, de psicoterapia, né, é, fundamental, agora, é importante aqui, eu vou trazer uma questão aqui, muito importante para vocês, que é a respeito de, é, como seria ali, é, o lugar do psicoterapeuta, em lidar com essas projeções, dentro deste ambiente, né, psicoterapêutico, então, é muito importante que esse psicoterapeuta, ele tenha ali, a sensibilidade, e a intuição, de entender que, ah, não é simplesmente, ah, vamos tirar a projeção, eu já estou vendo ali, que a paciente está projetando, então, vamos tirar a projeção, não é assim, a coisa é bem delicada, nós estamos pisando, no terreno, ali, temeroso, é com muita cautela, esse psicoterapeuta, tem uma sensibilidade, de perceber, até onde ele pode, ou não pode, trabalhar com esse paciente, a questão da retirada, da projeção, porque a retirada, dessa projeção, também pode, para esse indivíduo, indicar, é, algo muito, é, penoso, né, algo que vai tirar, todas as bases, todas as estruturas, desse indivíduo, então, é muito delicado, por quê? porque não é qualquer ego, não é o ego, como eu falei anteriormente, esse ego, ele tem que ter, a estrutura mínima, vamos dizer assim, ele não ser tão frágil, né, para poder suportar, a retirada, dessa projeção, porque retirar, a projeção, vamos falar, de uma projeção, específica, né, porque a gente, está sempre projetando, mas, é, a retirada, dessa projeção, indica, um confronto moral, um conflito moral, uma responsabilidade, do sujeito, então, não é, todo o indivíduo, que apresenta um ego, em condições, de lidar, com esse impacto, psíquico, então, é muito delicado, é, como eu coloquei, para vocês, né, no arroba, ao Minho Guiana, lá no Instagram, me sigam lá, eu coloquei, há pouco tempo, acho que ontem, não sei, na sexta-feira, esse post, porque assim, esse paciente, que tem esse ego, é, esse ego, é, faz esse paralelo, aqui no texto, que é, né, o indivíduo, ele está num barco, então, esse barco, tem um determinado, é, tamanho, né, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele tem condições, de abarcar, de colher, muitos peixes, e esses peixes, seriam aí, os conteúdos, do inconsciente, né, os conteúdos, inconscientes, que ali, né, que está falando, dessa projeção, vamos colocar aqui, nesse contexto, né, da projeção, claro, então, a retirada, dessa projeção, significa, colocar, muitos peixes, ou poucos peixes, ou os peixes, suficientes, ou muito peixe, nesse barco, porque, se for demais, esse barco, afunda, ou seja, o ego, do paciente, afunda, um tormento, psíquico, né, um impacto, psíquico, intenso, então, isso depende, né, desse ego, esse psicoterapeuta, ele tem que estar, com muita cautela, para lidar com isso, não é simplesmente, vou lá, tirar a projeção, né, tem que ter, ali, a intuição, e a sensibilidade, você perceber, que, é demais, para esse paciente, ele não tem, condições, de lidar, conscientemente, com esses conteúdos, subjetivos, né, de perceber, que são, seus, né, que é, justamente, aí, retirando essa projeção, porque, não tem condições, né, o ego, não tem condições, de abraçar, esse conteúdo, então, é muito importante, e, mais, até pessoas, que tem, condições, né, ali, em termos de ego, de consciência, de entender, né, de, 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 de compreender, esses conteúdos subjetivos, tem até um certo limite, tá, porque, quando esses conteúdos, forem muito intensos, e os conteúdos, arquetípicos, tá falando, dessa projeção, são conteúdos, aí, né, do complexos, né, são complexos, né, porque esses complexos, seriam aí, demônios, que transtornam, a vida do indivíduo, mas, quando esses conteúdos subjetivos, né, quando esses conteúdos, são muito arquetípicos, muito intensos, né, é muito delicado, né, porque, é, o indivíduo, quando ele vai se conscientizar, desses conteúdos, tem esse risco, dele se identificar, né, com esses conteúdos arquetípicos, e aí, acontece uma inflação psíquica, porque o indivíduo, ele se percebe como deus, né, como deuses, né, então, há uma inflação psíquica, e esse perigo da identificação, com esses conteúdos arquetípicos, pode desestruturar, o ego, desse paciente, porque, não é qualquer, é, ali, qualquer momento, que vai se falar, em retirada de projeção, tá, então, é que é muito, muito importante, e eu vou até dizer para vocês, onde vocês vão encontrar, esse trecho, que está falando justamente, da questão desses conteúdos arquetípicos, que é na página 288, quando ela diz, mas mesmo as pessoas, com grande capacidade, de reconhecimento, tem seus limites, os chamados conteúdos, arquitetípicos, descritos, como deus, ou deuses, não podem ser, assimilados, de modo algum, caso contrário, expandiriam, excessivamente, a personalidade, de uma maneira, equivalente, a uma inflação, é isso, que eu falei para vocês, né, que aí, vai trazer, uma presunção, delírios, de grandeza, né, essa inflação, psíquica, mas, era isso, que eu queria trazer, para vocês, a respeito, dessa retirada, da projeção, agora, eu vou falar, a respeito, das consequências, então, as consequências, da retirada, da projeção, vai falar, de uma, uma expansão, da consciência, desse desenvolvimento, psíquico, uma aproximação, né, mais genuína, desse objeto, externo, do mundo externo, né, e que isso, traz um desenvolvimento, psíquico, claro, essa, essa retirada, da projeção, e das projeções, e que, e é interessante, frisar, que mesmo, com a resistência, humana, né, frente a essa, retirada, da projeção, das projeções, é, há uma tendência, vocês percebem, né, o, as duas faces, da moeda, né, há, por um lado, a resistência, e por outro lado, há uma tendência, a se retirar, né, de retirar essa projeção, porque, há uma tendência, dessa psique, buscar o desenvolvimento, vejam o quanto, é assim, belo, né, de um lado, se teme, né, tem um temor, né, de se tirar essa projeção, de se confrontar, de ter esse conflito moral, mas, por outro lado, a psique, ela pulsa, nessa direção, de se desenvolver, de tirar essa projeção, de ter um contato mais genuíno com o meio externo, as nossas relações humanas, a nossa relação com o externo, seja mais genuína, seja mais, vamos dizer assim, entre aspas, saudável, né, claro que, dentro de uma realidade, isso é, né, ao meu ver, muito utópico, mas, há essa tendência da psique, buscar esse desenvolvimento, e que eu acho assim, é, muito assim, fascinante a questão desse, desse oposto, eu, temo, mas eu também, tenho essa fascinação, eu busco, eu quero também, esse desenvolvimento, né, e que a Maria Luisa von Franz, ela vai dizer aqui, de uma forma bem interessante, né, pra gente fechar, é que, é, tem essa resistência, né, e essa tendência ao desenvolvimento, e ela fala que, é, seria, né, algo até, muito chato, se ninguém projetasse, né, não tem como ser, porque o mundo, ele, é a projeção, de psiques, né, da psique humana, o mundo como a gente enxerga, o mundo como a gente entende, ali, é tudo fruto de projeções, das nossas projeções, mas ela fala de que, é, seria chato, se também a gente não projetasse, ela só vai chamar atenção, como eu falei anteriormente, a retirada dessa projeção, dessas projeções, é importante, é, fundamental, quando põe em risco, o outro, quando é maligno, pro outro, né, quando é prejudicial, pro outro, e quando é prejudicial, para mim, quando traz um sofrimento, né, para a minha vida, então, ela vai falar, da, da necessidade, da retirada, dessa projeção, e que, a retirada, dessa projeção, indica um desenvolvimento, psíquico, e que melhora, né, a minha relação, com o outro, com o externo, e aí, é assim, que ela vai fechar, esse texto, é assim, é magnífico, eu sou fã, da Maria Luisa von France, e sempre que possível, eu vou trazer trechos, livros, é, capítulos, né, artigos, que ela, trabalhou, e que ela trouxe muito bem, vários livros, claro, que de Jung, né, porque eu sou uma, eu sou Jung raiz, por isso que eu também sou, apaixonada, e fã, da von France, porque ela também, ela, ela foi, uma, uma Jungiana raiz, então, o que eu puder trazer aqui, pra vocês, ficarem, ali, mais próximo, né, da von France, e de Jung, porque, a psicologia aqui, ela é assim, limpa, tá, porque tá falando, dessa psique, e, sempre que possível, eu vou trazer aqui, pra vocês, então, eu gostaria de agradecer, a todos vocês, que, não só, assistiram o vídeo, até o final, mas também, as pessoas que estão, ouvindo ao podcast, então, um forte abraço, pra vocês, e a gente se encontra, no próximo vídeo, ou no próximo podcast, e me sigam lá, no arroba, alma Jungiana, lá no Instagram, tchau,